E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente começa mais um vlog de leitura e dessa vez a gente vai ler juntos Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto livro da série de livros Os Bridgertons, de Julia Kim. Tô super ansiosa pra ler esse livro, inclusive, e eu tava vendo aqui na sinopse e eu já estou chocada que o par romântico do Colin é a Penélope. E eu, sinceramente, não esperava por essa. Porque a Penélope tá desde o começo dos livros, né? E ela é tipo... que é de uma família que eu já não curto muito. Ela, na verdade, é a melhor da família, né? A gente já sabe. Inclusive, tem aquela cena icônica no segundo livro que o Anthony salva ela, que eu comentei várias vezes aqui no canal. Então eu tô muito ansiosa pra ver como é que isso vai rolar, como é que vai acontecer assim, né? Esse livro. Bom, mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ativar o sininho de notificação também. E compartilhar com um amigo, porque tá tendo muitos vídeos dos Bridgertons aqui, principalmente vlog de leitura. Então, se você conhece alguém que curte esses livros, que curte essa saga, compartilha meu canal com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai gostar de ficar por aqui. Deixa aqui nos comentários qual dos livros dos Bridgertons você mais gosta, que eu quero muito saber. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura. Eu só queria falar que eu tô chocada que esse livro vai ser sobre a Penélope. E a Penélope é o par romântico do Colin. Eu quero saber muito como isso vai acontecer. E a Penélope merece alguém que a ame, né? Porque, sério, ela é a melhor daquela família lá. E ela parece ser muito gente boa. Tô louca pra saber como isso vai acontecer. Aham! Tô começando agora. Gente, eu já queria começar falando que a Lady Danbury lá... Que eu adoro ela, inclusive. Ela é a Hansa, mas eu adoro ela. Ela ofereceu mil libras pra quem desmascarar a Lady Wilstoldão. E, tipo assim, eu tô começando a achar que é a Penélope. Por quê? Porque a gente já teve algumas dicas no passado de que ela morava perto dos Bridgertons. E que eu lembro que a Kate comentou que parecia que ela tinha uma quedinha pelo Colin. Então eu acabei pensando que pode ser que, né, seja ela. Eu acho que é mesmo. Não sei. Só sei que eu vou descobrir nesse livro. Eu estou muito feliz porque eu já não aguentava mais ficar sem saber quem era a Lady Wilstoldão. Gente, eu tô adorando que a Penélope já é mais velha, né? E o Colin também tá nem pensando em casamento. Então eu tô gostando que é bem diferente dos outros livros, assim. Eu gostei disso porque, tipo, nenhum livro é muito igual ao outro no quesito de personalidades, assim. De vida também. Até agora o terceiro é meu preferido. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse daqui. Volto com mais informações. Gente, eu tava lendo até agora. E, cara, esse livro... Eu não sei. Ele é muito mais bem-humorado e, tipo, divertido que os outros, eu achei, sabe? É... E eu tô gostando muito da relação da Penélope com o Colin. Primeiro, eu quero falar disso. Que, tipo, eles estão naquela cena justamente... Que a Penélope vê o diário dele, vê o que ele escreveu. E ele escreveu muito bem. E aí ela elogia ele. E ele começa a ver... Começa, assim, a ver ela com outros olhos. E, tipo, percebendo como a opinião dela sobre os escritos dele é importante pra ele. É... Mas, assim, tirando essa parte que foi bem legal, quando a Penélope chegou e ela tinha marcado com a Eloise, né, de fazerem compras. E a Eloise não tava. Ela tinha saído fazer duas horas com a mãe e com a Hayaxin. Hayaxin. Eu vou falar assim porque, tipo, é um dos nomes mais difíceis de pronunciar dos livros que eu já vi. É... Enfim, ela tinha saído e a Penélope falou, ah, ela não é de sair, de não cumprir com as promessas que ela fez, né, e tudo mais, de encontros. Aí eu já fiquei pensando. Primeiro eu pensei. Primeira coisa eu pensei. Provavelmente elas devem estar mandando alguma coisa pro Colin ficar com a Penélope. Porque aquelas três, principalmente a Eloise atualmente e a Violet, a Violet mais do que todos, elas têm um feeling pra coisa, né, gente? A gente já sabe que a Violet já fez outras coisas nos outros três livros que você fica assim. Ela estava aprontando, né? Mandou a pessoa ir pro jardim, mandou não sei quem, não sei quem. Então ela tem esse feeling pro negócio do romance, né? Eu acho que pode ser alguma coisa nesse quesito. Porém, como eu tenho uma teoria de que, quando eu comecei esse livro, eu tenho a teoria de que a Penélope é a Lady Wilson, por causa das coisas que eu já falei aqui, né? Eu tenho essa teoria e eu acho que talvez elas tenham deixado o diário do Colin ou até mesmo o próprio Colin tenha deixado o diário ali em cima pra ela ver e talvez pra ela comentar algo que ela tenha descoberto na coluna, no diário do Colin, na coluna. E eu acho que ele, tipo assim, de ter deixado o diário lá pra ela ver e ela comentar alguma coisa na coluna, porque eles estão achando que ela é na minha cabeça, né? Ela é a Lady Wilson e aí eles conseguiriam pegar e saberiam que é a Penélope na minha cabeça. Ou pode ser mesmo que seja só um negócio da Violet de fazer os dois se gostarem. E eu tenho outra teoria que eu tinha, que na verdade essa teoria eu tinha antes desse livro do Colin, sobre a Lady Wilson, né? Que eu não sei por que cargas d'água, eu acho que é a Violet. Na minha cabeça eu não sei por que faz muito sentido ser ela, porque ela também é... sei lá, ela é bem popular na cidade. Como a Violet sempre sabe de tudo também, eu achei que poderia... Bom, mas eu só sei que eu vou continuar lendo pra ver, né? O que que vai dar? Gente, a Penélope pediu um beijo pro Colin. Gostei da garota. Achei ousada, achei diferente. Oi, gente. O Colin beijou a Penélope e eu achei tudo. Principalmente porque ele tava querendo beijar ela. Só que, né, o Colin parece aquele tipo, cara garanhão mesmo, que fica... Ai, meu Deus, eu estou gostando dela, eu não posso, eu tenho que me trair, não sei o quê. Aí ele foi lá, foi questionar a Eloise pra ver se ela era a Lady Wilson, mas é claro que ela não é a Lady Wilson, não. E agora, eu não comecei o próximo capítulo, mas eu já vi que a coluna dela, da Lady Wilson, não, é ela falando que ela não vai mais escrever. Eu tô achando que é a Penélope, gente. Eu tô achando. Hum, sei lá, né? Enfim, é isso. Tô amando. Ah, e eu já comprei mais três livros, que são os próximos, né, da leitura. Tô muito ansiosa pra conhecer também. E eu fiquei muito chocada, porque nesse daqui, do Colin, já fala que a Francesca tá casada, né? E eu nem vou chegar, vai demorar ainda pra chegar no livro dela. Tem o livro da Eloise, depois é o dela. Aí eu fiquei tipo, nossa, gente, já mostrou, né, que ela casou com um cara lá da Escócia, enfim. É... Mas legal, tô curiosa pra saber a história dela, até porque ela é que menos aparece nos livros, né? Eu queria conhecer um pouco mais dela. Tô ansiosa. Gente, a Júlia Kim quer matar nós, né? Porque eu tô aqui na página 172 e terminou sem saber o que tá dentro da carta. Do descrito da Penélope. Eu tenho certeza que ela é a Lady Wilson, não, mas eu tô nervosa porque eu tô achando agora que não é. Ou que é, na verdade eu tô achando que é. Só que pode surpreender, né? E aí, pula pro próximo aqui na próxima página e eu tô lendo aqui, pelo jeito não tem a resposta ainda. Vou ter que ler mais quantas páginas pra saber a resposta. Gente, eu tô entrando em conflito. Ele vai descobrir que ela é a Lady Wilson, que ela foi na igreja, ela colocou o envelope lá na igreja, o Colin seguiu ela, tudo esses paranauê louco. Ih, gente, eu tô aqui, ó. Nossa, vê, Maria, eu tô nervosa aqui. Já volto com o desenrolar da história. Sim, ela é a Lady Wilson, não. Eu falei minha teoria, né? No começo desse vídeo. Hum. Eu sabia que ela era a Lady Wilson. É isso, agora o Colin tá puto. Ai, esses Bridgertons. Ficam putos por tudo. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer agora. Gente, tô nervosa demais. O Colin pediu a Penélope em casamento. E aí, tipo, ele chegou bem quando tava toda a festa de família lá acontecendo. Não uma festa, uma reunião. Só. Nossa, que raiva da Portia, meu Deus do céu. Desde o primeiro livro, eu não suporto essa mulher. E ela... Ai, nossa, que raiva. Eles, tipo, achando que o Colin não iria pedir a Penélope em casamento. Que seria muito impossível. Nossa, essa cena me deu muita raiva. Meu Deus. Gente, eu acho que eu tô tremendo aqui de raiva. Nossa, sério. O Colin foi perfeito. 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 Mas agora eu tô nervosa. Porque ele pediu ela em casamento na página 200... Eu tô na página 207. E tem 300 e poucas páginas. O problema é que eu sou assim, gente. O que que vai acontecer? Porque mais 100 páginas, é óbvio que alguma coisa vai acontecer, né? Tá bom demais pra ser verdade. Olha. Tô nervosa. Acho que até a câmera tá meio assim, ó. Tremendo. Tô nervosa. Tô ansiosa e nervosa. Pra saber o que vai acontecer. Mas amei essa cena que o Colin deu na cara da porte. Ele não deu na cara, mas tipo, acabou com ela. E eu me irritaria do mesmo jeito que ele, gente. Ela tratou a Penélope como lixo. Mas graças a Deus a Penélope agora também vai sair dessa família. Vai ir pra família do Colin. Graças a Deus. Gente do céu, eu vou sair agora. Só que eu só queria deixar claro que no negócio de noivado deles, o negócio que a Penélope escreveu da lei de Wilson Down, que o Colin rasgou. Acho que ela foi lá e publicou de novo. E aí chegou lá, o Colin tá furioso. Gente do céu. Gente, eu tava no quarto, já pronta pra dormir, mas tava lendo o livro. E eu só vim falar que essa crescida é uma filha de uma boa mãe. Juro, ela descobriu. E aí ela tá chantageando a Penélope, tipo, pra dar pra ela 10 mil livros. Eu odeio essa mulher, né? Desde o começo. E aí ela tá chantageando a Penélope pra ela dar 10 mil livros pra ela. Pra ela não contar o segredo dela. Tá chegando no final do livro. Eu tenho certeza que o Colin vai dar um pau nessa ridícula. E é isso. Mas eu tô irritada. Vou terminar o livro e depois eu volto pra vocês pra com mais considerações sobre todo o enredo. Oi, gente. Passando aqui pra falar pra vocês minhas últimas considerações do livro. Eu terminei de ler ontem. Eu fiquei lendo até uma hora da manhã, mais ou menos. E que livro maravilhoso, gente. Eu acho que... Eu vou gravar depois Pontos Fortes e Fracos de Colin e Penélope pra vocês. Mas eu achei que foi um dos livros mais legais. Porque eu acho que não foi só o romance. Foi também uma coisa de carreira profissional. Tipo, deles escrevendo. Eu gostei muito disso. Achei super legal. Um dos livros mais gostosos de ler no senso de, tipo, justiça. Que a justiça foi feita no livro e a coisa mais gostosa do mundo você vê a verdade transparecendo. E você vê que a justiça foi feita e que, tipo, a crescida levando um tombo. Oh, delícia. Adoro quando isso acontece. A Lady Danbury aplaudindo a Penélope. Todo mundo aplaudindo ela no final. Foi lindo, gente. Foi maravilhoso. E sempre que eu começo um livro dos Bridgertons, eu falo, nossa, não tem como ele superar o antigo. Sem chance nenhuma. Mas sempre supera. Não é que supera. Continua assim na mesma linha, sabe? Tipo, tudo faz parte de um contexto e todos os livros são muito bons. Não sai nem um pouquinho da linha. E eu gostei muito desse daqui. Adorei o Colin. Achei ele maravilhoso. Agora, não sei. Eu tô muito na dúvida do qual é o meu preferido. Mas vai ser muito difícil falar um só. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, das minhas reações. Lembrando que hoje mesmo eu já vou começar o Sir Philip com... Não, como é que é? Para Sir Philip com amor, alguma coisa assim. Que é o livro da Heloise que eu tô super ansiosa pra ler. E já vou gravando minhas reações também pra postar pra vocês o vlog de leitura em breve desse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E também compartilhar com um amigo. Principalmente pra aquelas pessoas que você sabe que gosta dos Bridgertons. Que tá assistindo a série. Que precisa descobrir os livros. E é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Vamos lá.